Paulo Itadieres valendo vaga na terceira fase classificatória da Libertadores. Ele apita e tá valendo. Em jogo, uma vaga para a presíbia. Sua tensão aí na beirada do gramado. Grandeaga tira de cabeça o Comaro. Olha a sobra, Reinaldo. Arriscou. Pablo que é grandão, Diego Souza. Lá vem a bola viajando. Arboleda toca de cabeça. Do Itadieres, a bola chega lá na esquerda. A tentativa de chegar no fundo do dia. Faz a jogada curtinha ali com o Ramírez. Lá vem a cobrança do Cubas. Vem a bola alta aqui na segunda trave. Passa por... Disputou Diego Souza. Olha o Pablo, tentou girar, foi para o chão. Chega dividindo tudo por ali o Hernanes. A bola espirrada. Vai ficar com o goleiro Herpihou. Caiu aqui na direita com o Godoy que ele tentou inverter o lado. Dias chegou. Olha a chegada do lateral o Godoy aqui sem marcação. Vai arriscar? Arriscou direto. Quarta falta do São Paulo. Olha a bola para dentro da grande área. Tirou o Willian Belen para ficar mais longe do gol ali do time adversário. Agora vem a cobrança. Bola aqui na segunda trave. O Libertadores com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Olha a chegada do Godoy aqui pela direita. Cruzamento na área. Godoy recebe aqui do lado direito. Mas chegando na linha de fundo na hora de cruzar a bola. Concentração aí do Thiago Volpe. A bola rolada na entrada da grande área. Palácios. Posição legal. Ele dominou. Trouxe para a perna esquerda. Arriscou o tiro e mandou para dentro. A bola aqui para o Cantão. Passou Bonito. No meio de dois. Tirou o Bruno Alves. Foi para o chão. A bola escapou. Mas de novo ela volta para o Farias. Reinaldo pode até bater. Arriscou. Aqui pelo lado direito. Godoy vem no apoio. Atrás dele o Everton. Godoy rolou na entrada. Vem a bola erguida lá para o meio da grande área. Bate. Pérez tem pressa. Belinho. Sai o cruzamento na grande área. Olha o toque do Diego Souza para fora. Para fora. Perde uma chance inacreditável o Diego Souza. Aí a bola rolada. Poquetino chegou para o lançamento na grande área. Tranquilidade. Ele bola meio desarrumado. Ramires encara o Bruno Pérez. Tentou o cruzamento. Olha a chegada do Moreno. A bola joga para trás do Elinho. Faz o corte ali para cima do Guinha Azul. E arriscou. Rola na frente. Palácios ajeitou. Boa chegada ali do Elinho. Faz o corte errado ali o Guinha Azul. Hernanes vem cruzamento. A bola para no peito do Teixeira. A passagem do Reinaldo lá. Vem cruzamento. Bola muito forte. Ataque aí do Tadieres. Palácios sem marcação. Moreno se desloca. Chega agora. Cavadinho ali em direção à entrada do Dara. Reinaldo tirou. Insistiu. Poquetino. Olha o Palácios. Bateu na mão ali. Tentando uma cavadinha para a área. Everton domina. Tenta buscar o espaço. A bola passa. Está aí o Reinaldo tentando na entrada da área. A bola passou. E vai ficar. Rolou para a chegada do Hernanes. Com mais liberdade agora. Vai arriscar. Arriscou direto. A bola ali na entrada da área. Toca de cabeça o Tenalha. Olha a sobra. Bruno Pérez insiste lá pelo... A área. Buscando o Pablo. Ajeitou de cabeça. Olha o Diego Souza. A bola passou. Vem Alinho. Tira o... Olha o Bruno Pérez brigando. Guinha azul dá uma... Everton mano a mano ali com o Godoy. Trouxe por dentro. Cavada para a área. Tira de... Everton ganhou o lance. Vem cruzamento na área. Pablo dominou. Tá de costas. Bateu cruzado. A bola... Aí o Ramírez. De novo o Palácios. Lançamento para a área. Lançamento para o Reinaldo. Olhou para a área. Lá vem cruzamento. Pá... De novo no Diego. Cabe até o tiro. Preferiu a bola aqui na direita. Telinho. Vem cruzamento. A bola desvia. Ficou o Pochettino. Pablo lançou para a chegada do Everton. Dividiu. Ganhou. A bola espirra. Saiu o Herreiro. A bola passa na frente do gol. Canderinho. Terceiro escanteio para o Tagórios. São Paulo só teve um. Cobrança do Ramírez. Bola na área. O desvio. Lá na direita. Chegou o Reinaldo. Dominou. Vem cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Manes trouxe para o pé direito. Cruzamento na grande área. Tirou o Pochettino. Olha só. A ponta. O Reinaldo vai chegando. Vai invadindo a grande área. Lá vem cruzamento. Diego Souza. Não pegou em cheio na bola, né? Olha o Palácio. São Paulo vai tentando recompor ali a marcação. Olha só. São três contra três. De 1999. Olha o lançamento do Nenê na área. Subiu o Pablo também. Trouxe para o pé direito. Saiu o cruzamento na área. Dira de cabeça o Comar. E também está sentindo responsabilidade de São Paulo. Isso está incrível. Um cara muito forte emocionalmente. Mas não está bem, não. E agora o jogador está sangrando ali na testa. O jogador do Tajeres.